Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Oba! Achei um presente! Não, Atinha, esse presente é meu Eu que coloquei o sapatinho na janela Então fica com o sapatinho Que o presente é meu Não, vem daqui, Atinha, vem cá, vem cá! Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Ele sempre vem Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Papai Noel deixou Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Oba, achei um presente Não, Atinha, esse presente é meu Eu que coloquei o sapatinho na janela Então fica com o sapatinho Que o presente é meu Não, vem daqui, Atinha, vem cá, vem cá! Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que o Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre O velhinho sempre vem Ele sempre vem Vai começar o brilho no ar De fresta tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Vai começar o brilho no ar Vem que está chegando o Natal 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 Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas no céu Ascenti o ar Cores no ar Vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal